E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadris. E no vídeo eu te preparo o teu coração que eu vou trazer a final do Chastur. Foi decidida no dia de hoje entre Denis Lazavik, um jovem talento, um jovem grande mestre russo de 17 anos de idade, enfrentando aqui o Magnus Kaus. E agora, lembrando, são duas finais que acontecem no Chastur. Essa primeira final e, na sequência, depois de amanhã, a grande final que realmente decide tudo em relação ao torneio. Agora, como foi o Magnus na primeira final contra o jovem talento? Isso foi uma guerra. Por quê? O Magnus ganhou uma partida do Lazavik, empataram outra partida, o Magnus perdeu de peças pretas e o confronto empatou até a quarta partida que eu trago aqui pra vocês. E o vencedor dessa partida é o vencedor desse match da primeira final. Agora eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. E antes de voltar pra essa partida inacreditável, chegou o grande momento agora em fevereiro. As matrículas do treinamento Super Alboredo vão abrir. É aquele momento perfeito pra aprender com dois dos melhores jogadores de xadrez do Brasil. Fazendo a tua matrícula, tu vai ter acesso a todo o método da Júlia e do SUP, onde ele relata em detalhes o que ele fez pra evoluir em cada etapa da crescente de rating, desde quando ele não tinha rating feed, até chegar a 2,600. São mais de 150 horas de aulas disponíveis, conteúdos novos todo mês, aulas ao vivo toda semana e acompanhamento no grupo do Whats pra tirar dúvidas. Então, se tu quer participar, é só clicar no link que tá aqui na descrição, preencher o formulário, que no dia 5 de fevereiro, tu vai receber um link pra se tornar aluno do SUP e da Júlia. Não fica de fora dessa, porque isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas vem o gênio russo de 17 anos, Denis Lazavik contra Magnus Carlsen. Agora, o Lazavik botou na final o peão-dama. Foi na solidão e ele tinha acabado de ganhar uma partida do Magnus. Parece que o Magnus tomou um abalo psicológico e colocou aqui quem? Uma eslava. Então, já recolheu um repertório mais na zaga. Olha o que vai acontecer o Magnus. Passa o bispo e depois ele dá o par de bispos já na abertura e a partida já vai começar a esquentar. O Lazavik em muitas partidas ficou melhor na abertura, que é uma coisa assim surpreendente. O Magnus é muito preparado. Olha o que seguiu aqui. O Magnus jogou E6 pra tirar o bispo de F8, passaram as peças pro jogo normal, desenvolvendo o bispo. Bispo em B4, rock and roll, torre D1, torre E8 e aqui o Magnus vai preparando a ruptura com E5. O Lazavik vai centralizando, dama em E2 ele jogou e agora dama em E7 de novo, reforçando o avanço com E5. Bispo D2 e nesse momento vem a troca em C4 e aqui o Magnus jogou bispo D6, que já é um lance perigoso, porque permite agora o lance E4 pras brancas. Observem que esse lance ameaça um garfo. Claro, o Magnus reagiu, ele jogou E5, só que agora o Lazavik passa esse pimpolho aí, o peão de D5. Uma casa muito bem controlada pelas peças brancas, posição tensa já, hein? Bispo C5, o Magnus tenta ativar o bispo agora por essa diagonal. Vem a proposta de trocas, é toma, retoma e dama C5 que tá claríssimo. O Magnus quer levar pra um final. Quer tentar apertar o gênio russo no final. O Lazavik recusou. Dama em E2 mantendo a tensão, o Magnus passa o cavalo pra B6. Bom lance, porque depois de bispo B3, agora ele toma em D5. Observem que o Magnus trouxe controle pra essa casa de D5, ele quer secar essa poção. Então o Magnus, ele veio com o espírito do empate. É isso que tá dando a entender de momento, ele quer igualar. Vem agora a simplificação, a troca aqui no centro. E o Magnus, ele resolve jogar o final de cavalo contra a bispa lá. O bispo tá bem centralizado, é um verdadeiro monstro aí no centro do tabuleiro. Mas o Magnus tá aí, recolhido, uma poção que parece meio a 0x0. Olha como seguiu agora a torre C1, torre C8 luta pela coluna C. Agora bispo em B3 consolida um pouco mais do bispo. Abre a torre na coluna D, torre D8 vem a luta e mais uma simplificação por aqui. Rafael, isso aí tá pelo empate. Agora cuidado. Vocês sabem, esses finais, normalmente empatados, o Magnus tenta espremer. Tenta apertar. Mas o garoto é terrível. Olha o que vai acontecer aqui. G3, respiro pro rei. G6 e o Magnus na mesma ideia. A3 jogado agora pelo Lazavik. Rei G7 e rei G2 vão melhorando as posições por ali. B6, pode começar a dar o flanco da dama. Dama em F3. Se o cavalo sai e a dama sai, eu fico de olho em F7. É um raio X por ali, nada tão claro. Torre D8 e o Magnus quer mais simplificações. Bom, o Lazavik falou, tu quer trocar as torres? Pois troca tu. Jogou com torre D3 e o Magus falou, quero mesmo. Vou aproveitar e vou trocar. Agora a dama C5. A dama fica super ativa nessa casa. Controla por aqui. Ele tá preparando o A5 logo logo. Vai andar o flanco da dama. Bispo C4 tirando um pouco da coluna C da dama. E A5. E parece uma posição muito sólida. Bom, começa aquele momento dos dribles. Eu vou passando aqui. Olha o que o Lazavik jogou rei em F3. É um lance. É completamente inacreditável. Até um lance provocativo. O rei não tá mal aqui nessa casa. Tá controlando o centro. Mas o rei tá muito exposto. Não tem problema. Deu aquela provocadinha no Nuruga. Bom, o Magnus. Dama C8 falou, volta com esse rei, meu guri. Ele volta. Não tem problema. Dama C6. Você sabe que o Magnus não repete. Agora ele pressiona o peão de E4. E o Lazavik volta com o mesmo tempo. O rei F3. Ah, o Nuruga tá ali. Olhando esse rei aí meio exposto. Mas não tem como punir. Então, bom lance. O rei também trabalha na posição do jovem talento. O Magnus jogou H5. Ele provoca agora o H4. Pra ganhar a casa de G4 pro cavalo. Pode dar um ciscão por ali. O tempo já ia apertando pros dois lados. Lazavik baixando o D5 no relógio. Bispo B3. E agora B5. E o Magnus vai querendo alguma coisa. Como quem não quer nada, mas querendo. Bom, bispo D5. O Lazavik agora propõe a troca. Esse final aqui é perigoso pro Carlsen. Porque o peão fica passado, apoiado com a dama por trás. Problemas. Então, aqui ele jogou a dama D7 mantendo a tensão. Rei G2. Rei F8. Um momento marcante. O Magnus joga. O Lazavik joga B4. O Magnus A4. E aqui ele fecha o flanco da dama. Observem que. O Magnus fixa os peões dele em casas claras. Quem tem casas claras? O russo. Mas o Magnus aposta um dia que talvez a dama possa incomodar esse peãozinho de A3. É aquele xadrez de finaleiro. E o Lazavik aqui joga um lance muito importante na parte do lance F4. É um lance arriscado. Observem que. Ele bota uma pressão aqui no centro. Mas ao mesmo tempo ele deixa a segunda fileira sem nenhum zagueiro. O rei está exposto aqui. Então se um dia. Talvez um dia. Se o Magnus conseguir invadir de alguma maneira aqui a sétima fila. Pode ser um problema esse lance arriscado. Mas ao mesmo tempo é um lance corajoso do garoto. Bom. O Magnus tomou. Claro. Ele vai expor esse rei. Agora vem a retomada. Dama C7. E aqui o Magnus pressiona o peão de F4. E o Lazavik ele jogou dama D2. E o Magnus aqui comete um erro. Rafael eu não acredito. Rei E7. Vem como um erro. Nesse momento o Magnus perde aqui uma oportunidade. O lance fino. Que o Noruga não viu. Era a dama D6. Esse lance é terrível. Porque tu ameaça agora a cavalo. Eu tomei 4. Porque a dama tá solta na casa de E2. Então esse é o tema. E se tu tentar defender por exemplo com dama D3. Agora eu tomo o peão de F4. E as pretas pegam vantagem. Rafael tem um ditado que diz. Quem não faz leva. O Magnus não fez. Tinha aqui tudo pra acertar. E acabou não percebendo esse tema tático. O Lazavik seguiu avançando. Pá. E5. Cavalo toma D5. Agora dama D5. E entraram num final de damas. Que é extremamente complexo. Sempre. Os finais de damas. Posição muito complicada de avaliar. B5 tá caindo. E o Magnus aqui propõe a troca das damas. Pra entrar em um final. Final tenso. Porque trocar aqui é super perigoso. Se um dia esse rei invadir. Cuidado. O peão de A3 pode acabar caindo. O Lazavik falou não. Não. Troco jamais. Jogou com cheque. O Magnus tenta esconder o rei. Mas manda o rei pro centro do tabuleiro. Rei G3 melhora o rei também. Dama D3 entra com cheque. Agora rei H4. Olha que guerra. Isso aqui é uma guerra terrível. Outro momento. Que o Magnus errou. Rafael não acredito. Quem não faz. Leva meu guri. Rei F5 vem como erro de novo. O Magnus perde a oportunidade. Tinha uma bomba aqui. Que era o lance G5. Olha que lance. Agora. Não é tão claro. Essa ideia. Que é uma ideia de máquina. Tá. Não é tão claro. O Magnus normalmente vê essas ideias. Mas se tu tomar de rei aqui. Eu jogo Dama G3. Agora é claro. Se tu jogar rei H6. Tu leva mate. Mas eu tenho a tomada. Cai o peão de H3. E aqui as máquinas dizem que o rei das brancas. Tá exposto demais. Que em algum momento. Pode dar problema. Mas o Magnus. Não. Viu. E ele jogou. Rei F5. E o rei aqui tá. Pois assim. No centro do tabuleiro. É uma posição extremamente delicada. E perigosa. Agora o Lazavik encontrou aqui a linha. Fina. Que é o lance A6. Olha lá. Ele dá um cheque. Sacrifica o peão. O Magnus tomou. Só que agora ele ativa muito a dama dele. E aqui. A ideia é que a posição tá empatada. Então. Não é possível que tu consiga esconder direito esse teu rei. O Lazavik vai nessa ideia. O Magnus tem que esconder. Olha lá. Entra agora. Rei G5. O rei tá ativo das brancas. Cai o peão de H3. E agora é cheque pra todo lado. Cai esse daqui também. Rei E7. Dama C5. O rei vai se escondendo. Cheque de novo. Dama E6. E o Magnus volta pra zack. É um momento muito importante do jogo. Porque nessa posição. Vem o caos da terra. Olha o que vai acontecer agora. Jogou aqui o lance dama B8. Tenta no cheque. Rei E7. Dama C7. E aqui. O Magnus tenta esconder o rei. A dama volta pro jogo. E nessa posição. O Magnus. De novo. Comete um erro. Ele troca. Em E5. Rafael não acredita. Esse aqui tem uma interrogação. Calma lá que não tá colocada. Foram 13 interrogações. Esse aqui também é uma interrogação. Porque o Magnus tinha uma opção aqui. Que ganhava o jogo. Que é esse lance completamente inacreditável. Um garfo. Embora esse garfo não ganhe a dama. Porque tu pode trocar. Mas depois tu não segura mais o peão de H. O Magnus fica completamente ganho. E esse peão não vai passar por cima desse rei. Mais uma vez o Magnus. Perde uma chance. E Rafael. Quem não faz leva. Ele trocou. E o Lazavik aqui. Depois de rei E7. Aqui. O Lazavik. Ele vem com uma partida muito bem jogada. O Magnus. Três errinhos ali. Três aportais escapadas. Mas aqui. O Russo nesse momento. Comete o único erro dele nessa partida. Só que é um erro grave. Ele joga rei F4. E. Claro. É um final completamente inacreditável. Esse lance aqui perde. Tinha uma linha aqui. Onde o Lazavik empataria o jogo. É como eu digo. O Magnus tem sete vidas. Vai saber quantas. Aqui o Lazavik tinha que ter encontrado. O lance. Qual que era o lance? Nessa partida. Tinha que ter jogado B5. Disparando. O peão passado. Claro. É um final completamente inacreditável. Porque aqui entra nessa linha. O Magnus traz o rei para segurar o peão passado. O rei vai entrando. E agora começa uma disparada. Olha lá. E os dois conseguem promover as damas. E as máquinas dizem que aqui está empatado. Vai ter perpétuo aí. Porque os reis estão muito expostos. Só que depois de rei F4. O Magnus aqui jogou esse. O Lazavik jogou aquele. Começou o dispareto por ali. E depois de rei F3. Cai o peão de E5. E aqui o jovem talento russo. Com todos os peões do mundo a menos. Abandonou essa partida de aperto. De tempo. De luta. De erro. Mas que bota o Magnus como o vencedor dessa primeira final. Ninguém segura o homem. E está no ar a precisão desta peleia da primeira final. Observem aí. Que teve aquela pressão um pouco mais baixa que a normalidade. Os jogadores jogam sempre para cima de 90%. O Magnus 90%. E o Denis Lazavik 86,5%. Claro. Uma partida de aperto de tempo. De muita luta. Xadrez rápido. E as emoções da primeira final. Aí tivemos uma chance perdida do Magnus. Como teve também o rei F5. Aqueles lances que a gente destacou aí durante a análise. Agora, Rafael. Como ficou o fechamento do resultado? Está no ar. Olha lá. O Denis Lazavik fez 1,5%. E o Magnus 2,5%. Arrebatando essa primeira final. Agora, a gente está aguardando quem vai vir da repescagem para a grande final. Que traz aí o nome realmente do grande campeão do circuito desse primeiro torneio aqui do Chastur. Vamos ficar de olho em todos os detalhes. E se você gostou da análise, está curtindo a cobertura. Não esquece de likear e até os próximos vídeos.